O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera a lei que reduz os efeitos da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. As mudanças são principalmente nas regras para adiamento ou cancelamento de serviços, de reservas e de eventos. Para pacotes, eventos ou ingressos nas áreas de turismo e cultura que precisaram ser cancelados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, o prestador não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor desde que assegure crédito para ser utilizado até 31 de dezembro de 2023. O valor pago será devolvido ao cliente somente se for impossível oferecer a remarcação.